É que na verdade a gente acabou entregando o jogo, agora eles já estão tudo... É, foi o que o pessoal que tava falando mesmo. A gente acabou entregando o jogo, porque... E aí ia ser um voto surpresa na hora. E aí a gente entregou o jogo, a gente tá todo mundo tipo... O sapato uma vez entregou, na votação. Em cima da votação foi feio. Então? Em cima da votação foi feio. E 10 horas antes da votação, se lembra? Quando você falou com você, pô, não era uma votação. Você falou com o cowboy? Nós não concordávamos. Ele não foi lá pra cima de você? Uhum. Em cima da votação, ele já ficou puto. Aí agora pode fazer isso 10 horas antes? Véi, na boa. É que por esse lado... Eu tô muito errado, mano. Não, não, nem pá. Nessa, ele vai querer argumentar da seguinte forma. É, mas o meu voto é do cowboy. Eu não lembro dessa situação envolvendo o sapato que ele falou. Eu não lembro exatamente o que é, tá? O que era e tal. Enfim. Mas rolou um negócio desse mesmo. Eu só não sei os detalhes pra falar aqui pra vocês. Lembrar certinho a situação. Mas eu lembro que o Fred, ele chiou mesmo. Quando o sapato soltou alguma coisa lá pro cowboy. E agora ele solta pra Sara, né? Pra ficar de boca a Sara. Ô Sara, ó. Seguinte, ó. Eu vou te indicar pro paredão. Mas assim, eu quero que você... Volta, tá? Não quero que você saia não, tá? Mas eu vou te indicar, tá? E já tô te avisando aqui, ó. Porque eu sou legal, tá? Tô te avisando porque eu sou legal. Depois você lembra lá de mim no futuro, beleza? Basicamente é isso que o Fred tá fazendo. Ele acha que ninguém tá percebendo. Ô joguinho, cara. E é impressionante. Porque eu gosto da pessoa dele, cara. Igual eu falei já pra vocês aqui. Eu admiro ele aqui. Aqui fora. O trabalho dele. As coisas dele e tal. Mas dentro do jogo, a gente tá aqui pra avaliar dentro do jogo. Dentro do jogo, pif. Péssimo. Horroroso. Jogo problemático. Na minha visão, ele aponta o dedo demais para os outros e faz exatamente igual, tá? Essa é a minha visão do Fred. Enfim, a gente continua acompanhando. O Alface já lembrou de mais uma situação, né? Do Fred aí. Enfim, vamos ver se aparecem outras, né? Que eu acho que tem muitas. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.